Fala aí galera, chegamos em Sampa Vemos que aqui o bagulho já começa a ficar tenso Tiozão da Harley ali, bagulho chique É bonita essa moto né velho, caraca, acho que é setenta por hora E aí, chegando em setenta por hora Então, a tenente tá levantada porque sabe como que é né Se aqui rola uns pipa Se não rola Nossa velho, o que é isso? Olha isso cara Que bagulho ignorante do caralho mano Caralho Meu Deus Isso aí eu só tinha visto em filme Né? Tá louco mano Tá chegando assim Tiozão com os tonzeiros aí, tiozão é retoque hein velho Tiozão com os tonzeiros aí, tiozão é retoque hein velho Ó, ele vai entrar Ele olhou, mediu, mediu E fica sessenta por hora E fica sessenta por hora E fica Inima E fica A goed a cara I mira E fica Ainda Ainda Ele godt Ele 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 É, pelo menos tá sol né, putz, já alivia um monte Tá sol né, tá sol né, putz, já alivia um monte Mais um Harley de visseiro Só as custam na rua hoje hein Mecai, mecai, mecai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que pegar um viaduto que tem aqui Acho que é mais ali a frente Acho que é esse aqui Aqui Ah não, era aquele ali E agora? Vamos tentar fazer um miauzinho de leve E até o próximo vídeo